Hoje a gente vai trazer os principais destaques do dia do Cruzeiro, tudo que aconteceu na Toca da Raposa na verdade é um resumo da terça-feira e da quarta-feira isso porque a gente não teve vídeo na terça, o conteúdo não foi suficientemente até teve aquela invasão na Toca da Raposa, mas já foi um pouco tarde e a gente não conseguiu gravar a tempo a gente vai trazer então todas as notícias e informações do Cruzeiro e a gente começa falando exatamente do título do vídeo o assunto sobre o possível afastamento da direção do Cruzeiro, dos diretores do Cruzeiro isso porque no próximo dia 21 saiu hoje o edital de convocação para a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo que vai votar o possível afastamento do Wagner Pires com seus dois vices da direção do Cruzeiro o edital saiu nesta quarta-feira fazendo a convocação para o dia 21 essa votação vai acontecer com vários conselheiros e para o afastamento acontecer você precisa ter 50% mais um voto desses conselheiros aí essa ação está sendo movida aí principalmente pelo Zezé Perrella que é o presidente do Conselho do Cruzeiro o Zezé Perrella vem organizando reuniões com várias pessoas importantes aí com várias lideranças do Conselho do Cruzeiro e então no próximo dia 21 a gente vai ter essa votação que pode decidir pelo afastamento do Wagner Pires com seus dois vices e falando em vice tinha até o interesse do Zezé Perrella em eleger o Hermínio Lemos atual vice do Wagner Pires como presidente do Cruzeiro se esse afastamento for feito realmente mas esse interesse do Zezé Perrella se perdeu aí depois do vídeo do Hermínio defendendo o Wagner naquela festa que teve na feijoada em que o Wagner disse que ficou com o bagaço da laranja com o que sobrou do Cruzeiro então depois do Hermínio ter defendido o Wagner parece que agora o afastamento será do presidente junto com seus dois vices se realmente acontecer se realmente for votado a gente sabe que o Conselho tem muita parte ali que é favorável à atual direção então vai ser muito difícil mas o Zezé Perrella vem trabalhando nos bastidores e essas reuniões vem acontecendo até mesmo em hotéis e apartamentos muito longe do clube para que não tenha nenhum envolvimento ali com a atual direção do Cruzeiro e se acontecer esse afastamento um conselho gestor vai assumir nos próximos meses e o Zezé Perrella, como a gente disse, vem organizando reuniões com lideranças aí do Conselho do Cruzeiro para resolver também esses assuntos agora parece que realmente o bicho vai pegar para essa diretoria e pode ser que realmente aconteça podemos dizer um impeachment do Wagner Pires que ele perca esse cargo de presidente do Cruzeiro mas o tempo está passando se acontecer realmente vai ser somente no final deste mês de outubro e já está muito longe a gente precisava de algo um pouco mais rápido mas a gente precisa mesmo de resolver tudo dentro de campo para o Cruzeiro voltar a vencer porque imagina esperar o final do mês já é um mês perdido e o Cruzeiro não tem tempo para perder com a pontuação que tem no Campeonato Brasileiro precisa voltar a vencer o mais rápido possível isso depende obviamente diretamente dos jogadores e os jogadores que tiveram ontem na terça-feira uma surpresa na Toca da Raposa a invasão da torcida organizada do Cruzeiro eles invadiram pelo portão fizeram até uma live no Instagram em tempo real enquanto acontecia a invasão em primeiro momento entraram ali no campo tentaram conversar de forma muito conturbada com os jogadores foram pedidos para que eles deixassem o campo que os jogadores iriam lá para conversar com eles mas a ação da polícia também foi muito rápida a polícia conseguiu aparecer na Toca da Raposa imediatamente o que tranquilizou um pouco também o evento ali que estava acontecendo na Toca da Raposa essa invasão e na sequência o Abel Braga conversou com os torcedores falou um pouco sobre a situação do Cruzeiro sobre o jogo contra o Goiás e prometeu sim que vai ajudar o Cruzeiro saiu dessa situação que está na zona de rebaixamento então Abel Braga foi quem podemos dizer do grupo ali quem liderou a conversa dos jogadores técnicos com esses torcedores o Abel Braga teve um momento ali de conversa com esses torcedores que entraram muito rápido na Toca da Raposa para quem assistiu a live no Instagram foi uma ação muito rápida e que assustou sim os jogadores obviamente dava para ver no semblante de cada um ali nos vídeos que foram divulgados que estavam totalmente assustados a gente teve também a convocação do Orejuela para a seleção colombiana o lateral direito foi convocado para enfrentar a Argélia e o Chile nesses amistosos agora do mês de outubro e ele desfalca o Cruzeiro contra o Fluminense contra a Chapecoense e contra o São Paulo os amistosos acontecem no dia 12 e no dia 15 de outubro mas tem as viagens, tem o período de treino então ele vai desfalcar o Cruzeiro nessas três partidas só que o Cruzeiro foi perguntado em relação a essa convocação se iria pedir uma liberação só que não respondeu em primeiro momento não tem nada certo e a gente aguarda também para ver se o Cruzeiro vai tentar solicitar uma liberação do Orejuela a gente sabe que o Cruzeiro até tentou isso nas últimas convocações aí contra o Internacional ele também foi convocado e desfalcou naquele jogo mas o Cruzeiro não conseguiu o técnico da Colômbia até ironizou esse pedido do Cruzeiro e notícia boa agora o Rodriguinho está retornando a expectativa é que ele volte já nesse final de semana contra o Internacional ele está recuperado da lesão treinando normalmente com o grupo é um jogador de uma que passa a ser uma opção diferente o Pabel Braga um jogador de chegada na área que substituiu muito bem o Thiago Neves no começo do ano jogou muito bem marcou muitos gols e até nos animou muito nesse começo de temporada mas infelizmente sofreu essa lesão tentou voltar não conseguiu e precisou passar por essa cirurgia ficou um período muito longe dos gramados e agora vem retornando e a gente espera que possa ajudar o Cruzeiro a sair dessa situação como a gente disse passa a ser uma opção diferente um estilo de jogo diferente um jogador que deu certo no Corinthians até deu certo na sua chegada aqui no Cruzeiro mas infelizmente sofreu essa lesão e nos deixou na mão é um jogador que também marca muitos gols é característica dele então a gente fica na torcida para que realmente dê certo nesse retorno do Rodriguinho ao Cruzeiro a gente fez um pequeno resumo da terça e da quarta-feira não teve muitas notícias hoje quarta-feira mas o que teve a gente juntou fez um vídeo para vocês lembrando que o Cruzeiro joga no sábado contra o Internacional então amanhã na quinta e também na sexta-feira a gente deve ter um pouco mais de movimentação em relação ao esquema tático a provável escalação e a gente vai trazendo tudo aqui para vocês também em relação ao conselho que vem se movimentando nos bastidores para tentar retirar o Wagner Pires do comando do Cruzeiro então esse aqui foi o nosso vídeo dessa quarta-feira esperamos que tenham gostado se ainda não for inscrito no canal inscreva ali a gente chegou a marca de 28 mil inscritos aqui no YouTube uma marca muito grande a gente sabe a gente tem noção dessa grandeza mas a gente espera chegar ainda mais longe com o nosso canal aqui no YouTube para quem nos conhece nas outras redes sociais a gente tem muitos seguidores também a gente sempre com o trabalho diariamente acompanhando e cobrindo o Cruzeiro Esporte Clube espero que você siga acompanhando a gente aqui no YouTube então se inscreva ali embaixo deixa o gostei no vídeo participa nos comentários dizendo aí o que você achou dessa convocação do Orejuela e o principal assunto do dia também em relação ao Conselho Deliberativo que vai votar pelo afastamento ou não do Wagner Pires comenta pra gente o que você achou dessa notícia que a gente interage e responde você então participa com a gente siga acompanhando e até a próxima e aí e aí